Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura, arte de deserte Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura, arte de deserte Tem tudo sem ti pra te colar em mim Tem tudo sem ti pra te colar em mim Vem no passo, fica aqui Só eu e você, mozão Encosta seu corpo em mim Vem no passo, fica aqui Só eu e você, mozão Embola teu corpo em mim Tic-toc, pera-dô Não tem estrutura pra esse teu jeito É uma loucura, arte de deserte É uma loucura, arte de deserte Tem tudo sem ti pra te colar em mim